O primeiro foco de dengue deste ano em Tubarão foi confirmado na semana passada no bairro Vila Esperança. As ações preventivas no município continuam. Para explicar sobre o trabalho realizado, nós vamos conversar agora com a coordenadora municipal do programa de combate a endemias, Kalinka Matos Gomes. Bom dia Kalinka, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Nós temos um caso de foco confirmado aqui em Tubarão, mas a gente sabe que as ações continuam. São 323 armadilhas. Como é que está o trabalho de vocês atualmente? O nosso trabalho, ele acontece diariamente, né? Essas 323 armadilhas, elas são visitadas de 7 em 7 dias. E além disso, nós possuímos 61 pontos estratégicos aqui no município, onde são visitados a cada 14 dias. Comparando esses dados com as outras cidades de Santa Catarina, a gente pode considerar uma situação tranquila para Tubarão? Olha, a gente vive um período de tranquilidade, sim. Só que a gente não pode vacilar. A gente conta principalmente com o apoio da população, uma vez que o setor público a gente não consegue dar conta de toda essa demanda. Mesmo tendo uma situação tranquila, como você mencionou, a prevenção sempre é o melhor remédio, é mais fácil para todos, né? Mas como é que está a consciência da população? Eles estão tomando os devidos cuidados? Eles estão realmente tirando a água parada, fazendo a limpeza dos terrenos baldios? Como é que eles estão? É, Magda, isso é uma questão cultural. Nem todas as pessoas, elas têm a mesma orientação, o mesmo cuidado, a gente diria assim. Nós temos recebido bastante denúncias no nosso local de trabalho, né? Até ontem nós já estávamos só agora, de 4 de fevereiro até ontem nós já tínhamos 57 denúncias. De 4 de janeiro, você disse? 4 de janeiro até ontem, né? Então, assim, é bastante, né? Um número bem grande de denúncias, levando em conta que a gente tem outras atividades, assim como as visitas, né? Os casos também que são, casos suspeitos de dengue, que são notificados no hospital também. A gente tem que estar fazendo essa pesquisa vetorial especial, né? No local de trabalho e na residência da pessoa também. Então, assim, são bastante denúncias, né? Bom que o pessoal, que a população está alerta a isso, né? Que está vendo que tem coisas erradas na casa do vizinho, na sua comunidade e está passando. E a gente também está intensificando esse trabalho junto à vigilância sanitária do nosso município. Tem algum local que eles requerem mais cuidado? Vocês têm mais atenção? Alguma área específica, Kalinka? Hoje, o nosso maior problema são os bairros próximos à BR-101. A gente tem um tráfico muito grande de caminhoneiros, né? De caminhão. E, assim, a gente costuma dizer que o mosquito, ele viaja, né? Ele é caroneiro. Então, a gente tem que ter esses nossos focos, eles se deram principalmente nesses bairros que ficam às margens da BR-101. Além de transmitir a dengue, o Aedes aegypti também transmite outras duas doenças, que é a febre de chikungunya e o zika vírus. Nós temos algum caso suspeito aqui dessas outras duas doenças aqui na nossa cidade? Não, não temos. E com relação aos casos que nós tivemos no ano passado, nós tivemos dois casos confirmados de dengue. É possível que, de repente, essa localidade onde esses dois casos foram confirmados, elas tenham algum foco ou algum cuidado maior com relação ao trabalho de vocês também? Magda, assim, ó, como eu já falei anteriormente, nosso cuidado, as visitas, as armadilhas, a gente tem a cada sete dias. Então, assim, é um cuidado bem rigoroso. Os nossos agentes de endemias são bastante comprometidos com o serviço, né? Porque não é simplesmente lá olhar, a armadilha tá bonitinha, tudo bem. Não, mas ela tem que ser inspecionada. Aquela água sai toda daquele pneu, é um trabalho inspecionado. Se tiver larva, pulpa, recolhe o material, a gente encaminha para o laboratório de entomologia, na vigésima gerência de saúde, né? Onde as meninas, as técnicas de laboratório verificam se é realmente o mosquito ou não. Então, assim, hoje a gente, é tudo muito rápido, né? Os agentes coletam, início da tarde a gente dá entrada na gerência de saúde, elas já fazem a leitura. Se apresentar, então, positivo, né? Para a dengue, automaticamente elas já lançam no vigilante, já emitem o relatório para a gente. Com isso, a gente já delimita, foca, é tudo muito tempo. A gente tem que ser bem rápido nesse processo. Agora, Kalinka, com relação à denúncia, para quem está nos assistindo agora, nesse momento, tem água parada no terreno do vizinho, que não adianta a gente cuidar só do nosso também. Tem que cuidar do terreno do vizinho, da rua também. Como é que a população pode estar fazendo essa denúncia? Conta para a gente. A denúncia, ela pode ser feita direto no programa de controle às endemias, né? Ou pelo telefone 8477-7960. 8477-7960. Com relação ao número dessas pessoas, esse quadro da equipe de vocês, ele é suficiente para todo o trabalho? Porque são 323 armadilhas para visitar. Como você mencionou, de 7 em 7 dias, elas são trocadas, né? Então, assim, a gente segue, né, o que o Ministério da Saúde preconiza. Hoje, o número de agentes são suficientes, sim. A gente até, inclusive, nós hoje possuímos 323 armadilhas, mas a gente, com o número de profissional, a gente consegue dar conta de 824. Só que, como existem outras atividades, né, esse mês a gente fez todas as atualizações de endereço das armadilhas e no próximo mês, agora a gente vai começar a instalar novas armadilhas no município, porque agora a gente vai jogar para o Vigilantos, né, que é um sistema de informação. Vamos ver com aquilo ali, onde tem o maior furo, onde está faltando armadilhas, é onde, em que bairros ainda não está bem coberto. E a nossa intenção é chegar a 600 armadilhas. Obrigada pela sua participação, um ótimo dia de trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.